Assunto não é relata a Rússia Comandante Fon, Unidade de Patrulhamento Fronteira, a Fuencimu nomeação Rússia Comando-Geral e a Quartel-Geral Polícia Nacional Timor-Leste, que é colheira de quarta semana. Comandante Polícia UPF Fon, Superintendente Polícia João Sanzo Pires, compromete se continua o serviço de Bema Comandante, 60 Jalaona e a Lina Fronteira. Não se reforça o serviço membro UPF Jotu, não é, mas minimiza o movimento ilegal, não mercadoria ilegal e a Lina Fronteira. Primeiro agradecer ao Comandante Fon, Unidade de Patrulhamento Fronteira, que é um bom trabalho hoje. E o serviço membro que está lá, a UPAF não tem um serviço, a média tem muito bem, o que é um patrulhamento de fronteira, o que é uma Tama no Sai, o que é um coronavírus, o que é uma TNASO, para minimizar o que é uma Rússia, o que é uma Tama no Sai. E o que é que é o Covid-19, O que é que a gente tem que fazer com a linha da fronteira e a gente tem que fazer com a prevenção para matar a linha da fronteira. A gente tem que fazer com a responsabilidade e a gente gera recursos de tomar. Tanto é verdade, prioridades governadas em que a turma vai a comando que a gente tem que fazer com a polícia nacional de Timor-Leste. Primeiro, tem que fazer com a estratégia. Segundo, prepara a estratégia que a maneira que a gente tem que implementar, vai o objetivo estratégico a gente tem que fazer com a direita ou a tema. E da filosofia, policiamento, comentário da polícia, proximidade, mais visibilidade, envolvimento, profissionalismo. A belas atividades de ilha ligação, muda a implementação, boa prioridade. O plano de ação vai a implementação, quando vai, o ensaato reduz. Acidentes de viação, evidentemente, vai ter essa preocupação pública. O comissário Pentelemos agradece o esforço que o Tomacnebe, comandante, polícia, município, Dili, ao durante a implementação do estado de emergência, não assegura a capital, Dili, durante o impasse política. E a cerimônia tomada depois, comandante-geral nomeia fale comandante, polícia, município, Dili, superintendente-cefe Armando Monteiro, bá fale município, Bocão, superintendente-cefe Henrique da Costa, lidera fale comando, município, Dili. Comandante, UPF, superintendente, polícia João Bela dos Reis, assume fale canar no ar, polícia, serviço, migração. Enquanto comandante, município, comandante, unidade, cefe, departamento, no cefe, secção, nebesimo tomada posse, Ramuto, coronul, raça, em Lima. Querido Santos, Juvial da Costa, Xiamen. Aplausos 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 O que é isso?